Salve, salve, família sem vergonha. Tudo bem com vocês? Por aqui Rodrigo, está aqui a Raquel, minha filha Emily, Sarah e o Rinho ali, protegendo. Salve. Salve. Hoje é dia de piscina, galera. Mais um dia de piscina aí, ó. Vamos nadar um pouquinho, curtir o final de semana, certo? Vou estar gravando o rolêzinho com vocês aí, ó. Saré, vamos lá, hein? Eita, quase que eu caí, galera, quase que eu caí. Olha a piscina aí, ó. Você vai estar gravando tudo, certo? Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já compartilha os vídeos aí, certo? Tem vários vídeos da hora aí, ó. Bora lá, que hoje vai ser da hora, hein? Ó, aqui é a piscina. Olha aí onde ela tomou a ducha já, ó. Ela vai entrar. Oxi, ali é o Rian, já entrou já, ó. O Rian já deu o mergulho já. Nossa. Tá gravando esse? Hã? Não. Não, tá aí. Vai lá, eu não vi. Olha ela. Patinha. Eita, tá cheio até aqui, ó. Tá cheio até o talo, ó. Pai, filma aí, pai. Vai. Ó, peraí. Vai. Ó. Vai. Vai. Tá cheio até que ia cheio, ó. Não tava cheio aqui, né? Vai. Vai que tá cheio até que ia cheio, ó. Tá? Vai que tá cheio até que ia cheio. Aí, ó. É. Tomar aqui ela tomando banho dela. Vou tomar banho de então, ó. É o que eu não me enxame agora, né? Cicina agora. Bora tomar uma servidinha, ó. Na bode. Bora. Na beira da piscina, ó. É, ó. Na beira da piscina, ó. favorável, hein, ótimo aí galera, a piscina é da hora, hein, já entramos já isso que é da hora, se quiser saber o endereço, comenta aí, eu faço o endereço, da hora, Zona Leste a hora do almoço, aí ó, porçãozinha de camarão, peixe, bora lá, hein, chama, aí ó bora ó galera, ninguém come alface na hora do, começou as porção, alface ninguém come, saiu agora o camarãozinho, alface tá bom, hein da hora, continuou aqui, ó, praia, praia, hein, eu tô zoando continuou a piscininha de dentro aí, ó aí ó vambora, é demais ó lá, hein, goleiro e atacante e goleiro, gol galera, nem sei que hora que é, estamos aqui ainda, ó aqui ó, já tá aqui já ó, as crianças tá lá só nós na piscina, Zé, amo já é, alugamos só pra nós mandei fechar a piscina pra nós cara, a gente protetor, fazer protetor solar pra não queimar, Raquel ali ó vamos lá, Raquel bora tá lá cê tê tá lá tê tá lá tê Obrigado.